Tô aqui, depois daquelas missão tudo do Trevor ali, pô, que o Geraldo me mandou também. Pô, eu quero saber como é que tá o Madruga. Faz tempo que eu não falo com ele, com o pessoal tudo sumido aí. Vamos só com o Zé, o Piolo, o Frequente também. O resto meio tudo sumido. Vou ligar pro Madruga aqui. Alô? Opa, Madruga? Sou eu? Pô, é o sandália do dentinho, beleza? Pô, quanto tempo, beleza. E aí, o que tá fazendo aí que tá sumido? É, tô aqui no interior aqui de Los Santos. Interior? É, cheguei essa semana perto da casa daquele carinha lá que morreu, o Trevor. Não sei se ele morreu, ainda tá vivo. Ah, ele tá vivo lá. Eu cheguei na casa dele agora há pouco, um tempo atrás aí. Mas o que tá fazendo? Sim, é, tudo só... Olhada por aqui, que... Tentando, tentando arrumar um carro pra... Eu tô com um carro aqui, que o carro é brincado, sabe? Grande piada. Ah, beleza. Então, chega aí onde tu tá, exatamente, hein? Passa as coordenadas aí no... Perto da linha do trem. Pera aí, então. Tô chegando aí, velho. Chegar aqui. Beleza. Você ainda tá com um raio de lá? Meu raio de aqui tá ruim ainda, depois que eu caí na água lá. Tô com aquele mesmo raio ainda. Ah, eu tô com o mesmo raio ainda. Tá do bonde, né? Então, eu tô cheando, tá com água, né? Ah, tá um pouco ruim. Ah, esse aqui? Tô aqui, ó. Beleza, chegando aí. E essa roupa estilosa, hein? É, cheguei, anteontem, viagem. Cortou o cabelo? Ah, cortou ele embora. E aí, vamos fazer o que aí? A Resla tá lá, o... Sei. Você, eu tô aqui de boa. Eu tava fazendo uma missão ali pro Geraldo, pro Simil. Então, eu quero passar um negócio pra gente pegar aqui. Mas, eu não sei como é que tá as coisas aqui, né? Eu vou... Tô parado aqui. Pra ver como é que tá a coisa aqui. Beleza. E o Zé? Então, como é que ele tá? Ah, ele tá tranquilo, né? Tá... É do boa. Ele tá um pouco subido também, que... Tá fazendo, resolvendo umas paradas aí da família dele. Tô esperando ele resolver essas paradas aí. E aí... Vamos ver o que vai acontecer. Oh, tô aqui de boa aqui, tranquilo, ó. Oh, o telefone tá tocando, peraí. Beleza. Alô? Geraldo? Quem? Ana? Quem que pegou ela? Desmo treta? Onde que ela tá? Onde que ela tá? Onde que ela tá? Ah... Ah... Tá num motel aqui? No... Onde? Aqui perto? Nossa, aqui na... Aqui no interiorzão, aqui, né? Perto. Ah... Beleza. Pô, acho que eu tô pertinho aqui. Que sorte, hein? Pô, vou ver aqui se eu consigo achar ela aqui. Eu tô aqui com Madruga, a gente vai dar uma ajuda pra ela já. Beleza. Falou, Geraldo. Ô, Geraldo, aqui no telefone, ó. Tô ligando. Hoje eu tô só no... É, já vi que é ruim, né? Alguma coisa... Parece que os motretos pegaram a Ana, uma... Uma... Uma proche aí do Geraldo, lá do bordel do Geraldo. Xiii... Diz que é num motel. Tá por aqui por perto? É num motel que tem aqui perto. Motel... Tem motel aqui? É difícil ter motel por aqui. Motel, motel... Ah, bora... Cara, motel tem um lá no início ali, pertão de que coisa aí, sabe? Onde que eu tava. Vai pra esquerda? É pra esquerda aí. Vai pra esquerda. Aí vai direto aí, ó. Esquerda, esquerda. Esquerda? Esquerda. Direto aí. Ah, tem uma coisa ali, né? Será que é ali? É aquele motel abandonado. É o único que tem por aqui nessa região. Ah, será que... Acho que é ali sim, ó lá, ó. Tá vendo? Você tá vendo lá? Ah, nossa! Sim. Vamos por trás aqui ou pela frente mesmo aqui? Nós tá em menor número, né? É mais fácil ir por trás lá. Você tá por trás, então? Deve estar surcado aqui. Nós tá em menor número... Ih, tem um cara ali, ó. Lá em cima. Passar. Passar. O sinal do que isso aconteceu. Ó. Já viu a gente? Já viu a gente? Viu, viu, viu. Será que ele reconheceu? Eu acho que ele não me reconheceu por causa do meu cabelo, maluco aí. Cara, tem um cara ali. Aonde? Eu tô vendo. Tem um cara ali, né? Quer descer? Eu tô sentado o dedo nesse viado já. Ah, cuidado com o telhado, hein. Cuidado com o telhado. Cadei. Eu acho que eu não tô com a minha arma aqui atrás. Capô. Tô só com a minha pistola aqui. Ah, não. Eu tô sim, eu tô sim. É o que eu tava usando. Tá. Ó, eu vou entrar aqui, ó. Não invade não. Senão, eu vou te matar. Ó, tem um cara ali. Ih, viu, 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 viu. merchant GORDONUS Em cima. Cuidado. Escode. Nossa, eu errei. Caralho. Caralho. É de onde, de onde, de onde. Eu tô vendo eles. Isis de boa, calma. Nossa. information注意 Not, eu não. Tem um cara ali, mas cuidado. Opa, ganhei mais um. Tá vendo mais alguém? Tô vendo do teu lado aí. Vai azedar pra mim. Nossa, não atravessou. Ah, acabou o meu esbaldo. Cara, eu tô com pouco colete. Vai azedar, vai azedar. Nossa, eu tô sem colete. Nossa, salvou. Tem em cima. Tem em cima, né? É, eu tô suando por colete. Aquele hotel ali, da esquerda. Da esquerda? É. É lá? Ali, ó. Mano, tá vendo ninguém? Eu tô com muita pouca missão. Deve ter se escondido. Quer avançar devagar? Ah, tu chatei. Ai, ai, errei. Errei o tiro, ele tava na mira. Tá em cima ou tá embaixo? Tá em cima. Já tem. Já tem? Ó, tem mais um. Não tem aonde, mas tem. Ah, mais um é o mesmo lugar. É só um. Ali, ali, ali. Passando, passando. Eu vi, eu vi. Tá em cima. Errei. Acertei. De novo. Acertei. Acertei. Acertei? Morreu? Não, mas eu acertei. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem barulho. Tem que, tem que, tem que, tem que. Ih. Vai ajudar, vai ajudar. Peraí, peraí. Eu ouvi o barulho, mas não sei não onde. Nossa, não, já volto assim, já. Voltar na atividade, já. Ó, tem uma aí na frente. Não, 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 não dá cara muito, não. Tem uma ali na frente. Tem uma ali na frente aí. Naquele hotelzinho ali na frente. Aqui na ZN, na esquina. Ih, tem um aqui. Ó, não tô vendo eles, não. Tá com pouco colete ou tá com muito? Não, tô. Colete não tem nada. Tô de boa ainda. Não tô nem nenhum tiro, nada. Ali, 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 ali. Vou dar com a cabeça dele. Ai, levou? Tá lá em cima, tá lá em cima. Tá procurando, não, que abaixou. Tá procurando embaixo. Não, 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 não. Tô lá na pequinazinha. Tô lá na pequinazinha. Não sei o que, mano. Eu não tiro na onda. Matei, matei, matei. Tô vendo as balas passando, mas não enxergo ninguém. Lá no outro prédio. Vou pegar minha outra arma aqui que vai ser melhor. Vou invadir aqui por dentro já. Cara, tô no meio de um arbusto. Aliado aqui, morto. Tá avançando. Ai. Nossa, o cara me viu no arbusto. Ajuda que eu tento me ajudar aqui. Peraí, tô chegando. Tô aqui em cima. O maluco, eu tô escondidinho. Eu vou te pegar ainda. Nossa. Peguei cover. Cover eu não espero. Caiu. Nossa, tem uma penca aí de gente lá. Caiu. Tem muita gente ali. Tem alguns ali. Vou sair por cima aqui. Tem uns três caras aqui. Nossa, também é gerado. Você bota a gente furada, hein. Madrigo, eu tô aqui em cima do motel. Só. Eu mudei a posição. Pegou? Pegou? Tem um aí, ó. De cima aqui. Não, eu não tô vendo o resto ainda não. Nossa, eu me engano. Tem um embaixo, tem um embaixo. Muitos. Nossa, eu dei aqui em cima. Deitei um, deitei um. Tô aqui vendo, só que eu não tô vendo ele. Vou deitar mais um. Deitei outro. Em cima. Ah, não tomei ninguém. Posso te ajudar. Tentando te ajudar, mas... É uma decisão sábica. É, vou... Vou me esconder, vou me esconder. Tem em cima, tem em cima. Outro prédio, eu acho. Tentar ir pro outro prédio aqui. Tem muita gente. Tentar tirar a cara aqui. Pegou? Tem mais, tem mais. Vou dar a cara aqui só pra ver. Ei, ei, ei. Ai, lasca. Ô, Drugo, como é que tá aí? Que eu tô... Eu tô foda aqui, tá foda. Tá muito... Cara, eu recuei um pouco. Tomei um tiro e raspão. Cara, provavelmente esse cara deve estar em cima, mano. Tá ativando, daqui dá pra te ver. Cuidado. Tenta, pega um fôlego aí. Depois vai. Tenta rolar pra cima dele. Dá pra te ver. Eu tô num galpão aí perto. Dá pra te ver daqui. Eu tô num galpão. Perdi a visão, perdi a visão. Você põe de puta! Estão bem? Estão bem? O que é isso? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Eu preciso de cobertura! Estão bem? Oh meu Deus! Estão bem? Oh! Desculpe! Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão bem? O que é isso? 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 Não tem medo não. Dá uma arma pra ela. Ajuda aí, eu hein. Não tem medo mesmo de tomar um tio na cara. Tá te desconcentrando aí. O outro lá perdeu a perna já. Ah é. Pegou a vida também. Agora perdeu a vida. Pega aquele cara ali. Pega um mecânico pra pegar meu carro aí. Ou pega meu carro. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando pegar o celular de alguém aqui. Cara, tem um carro ali, ó. Tem um carro por aí. Ou tu vai pegar meu carro aí? Pega esse carro aí, pega esse carro aí mesmo. Pega esse carro aí mesmo. Vambora. Vem, 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 vem. Depois tem que dar um fim nele. Pega o meu carro e some com ele também. Se encontra lá no aeroporto. É, pode ser, pode ser. É pequeno ou é o aeroporto? É, pode ser. Pequeno, no aeroporto é o aeroporto. É mais perto. É, pode ser, pode ser. Se for lá pra cidade. Ele já te mandou. Beleza. Beleza. Entrega ela lá pro Geraldo lá e nós vai lá. Beleza, pode entregar ela lá. Beleza. O que foi Geraldo? Ah. Ah, beleza. Quer levar a Ana pro, pra quem? O que foi Geraldo? Ah, pro Magnata lá. Ah. Beleza, então. Ah, porque tu vai levar pra lá? Ah, pra deixar ela sumida. Ah. Ah. Beleza, pra deixar ela sumida por um tempo. Beleza, então. Ah. Ah. Beleza, então, Geraldo. Valeu. Depois eu pego lá o dinheiro contigo lá. Beleza. Valeu. Mais. Bom. Viu, Madriga? Geraldo agora quer... Tava descendo aqui o... Coisa. Tipo, pra entregar ali a mulher lá na casa do Magnata aqui, ó. Ó, descendo aqui, já bem que eu tava descendo bem pelo caminho. É só... É, tá pertinho. Vou descer aqui já. Entrega ela aí. Você tava onde? Você tava perto. Tava aqui no... No bairro... No bairro bom aqui. Ah, daquele Magnata lá, o... O... Madrazo. Ah, sim. Você tava perto aí? Vou entregar aqui e eu tô indo aí na biqueira, beleza? Beleza. E aí, Madriga? Conseguiu pegar o carro? Tá chegando aqui na biqueira? E aí? Tô chegando aqui com ele. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando com esse outro bicheirinho aqui que eu peguei lá. Prestado. Beleza. Vou dar um sumiço com ele aqui e vou ter que ir a pé. Vou a pé até ele. Beleza, beleza. Deixar no modo de uma riela aqui ele. Fazer assim, ó. Vou deixar o carro aí lá em frente à biqueira aí e vou... E vou resolver um negócio no lugar. Beleza? E se você não estiver lá. Beleza. Deixa lá com a chave lá no coisa lá. Ou deixa a chave lá dentro da pintura lá. Deixar lá dentro da pintura lá. Porta luva. Ah, pode ser também. Beleza. Vou só esse... Sumi com esse carro aqui. Já era. Tô indo pra biqueira já. Deixar um sumiço. Chega aqui numa vielinha. Tem uma bomba nele. Vamos lá. Vou vazar aqui na biqueira já. O Madruga tá lá já. Aí... Fechou. Chegando aqui na biqueira já. Já vou pegar meu carro, né? Saudade dele já. Isso aí. Isso aí. Isso aí, galera. Vou achar eles aqui. Vou achar eles aí. Vou dar um fim nisso aí, né? Essa palhaçada aí. Deixa eu ver. A polícia tá por aqui, então não vou dar bobeira, né? Vou marcar a bobeira porque... Meu negócio fode. Vamos lá. Pela aí, então, meu. Caralho. Opa. Chegando aqui na biqueira agora. Uh, tá ali o lindão. Vou entrar lá depois. Eu pego a chave. Ah, acho que vou dar uma descansada. Nossa, o que é? A noite toda a gente escolarou. A noite toda eu e o Madruga aqui. Vamos embora, né? Agora tá no ar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.